Alô minha galera de Munglugu, Paraíba, aqui é o cantor César Silva, o top da balada e todos os meus sucessos Toca aí com o meu parceiro Del Ferreira, da Prolácio, bora Essa é pra recordar Pra você lembrar daquela paixão violenta do seu coração que você nunca esqueceu Vem com o top, segura de um César Silva Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Simbora meu parceiro Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Vem, vem, vem Só pra te ver voltando Se eu tô aqui da balada mais ao vivo do que nunca Vem com o top César Silva Max na guitarra Já que voltou do seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas De nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que fiquem sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando mal, você não percebeu Não tô te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu